Nossa esperança é Jesus Ele nesta graça nos conduz Bem alegres pela comunhão Que nos traz consolação Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de esplendor Cristo rei dos reis e salvador Faz-nos caminhar em seu amor Do pecado veio nos remir Para um feliz por vir Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos A cidade de esplendor Nesse mundo cheio de ilusão Só em Cristo existe salvação Ele nos concede graça e luz E a glória nos conduz Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de esplendor